Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos, tarô? Eita, tremeu. Vamos agora para a leitura, para o signo de escorpião, a leitura atemporal. Escorpião, o que teremos para vocês? Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam também as leituras dos signos fortes do seu mapa. E na playlist do canal, vejam as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos, tarô? E na descrição do vídeo, tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Escorpião, escorpião, que teremos para vocês. Escorpião. Quatro de paus? Celebrando uma conquista aqui, hein? Algo aí que vocês lutaram, hein? Eita, agora eu sei que vocês estão celebrando. Gente, olha, escorpião, vocês estão aqui com tudo, hein? Estou falando com tudo de determinação. De assim, agora deu, agora chega, agora vai. Dez de paus é o cansaço aqui, ó. Espelhado na cara dessa pessoa, tá vendo? Chega, né? Dez de paus é quando vocês desapegam de algo que está muito cansativo carregar. E vocês precisam descarregar para vocês seguirem o caminho de vocês. Ó. Três de paus. Seguindo um novo caminho. Já é seguindo esse novo caminho. Já é começando esse novo caminho. Só que tá vendo aqui, ó. É a mesma pessoa. São as mesmas pessoas. Vocês estão irredutíveis, né? Porque tem uma pessoa aqui, não sei, que pode ser para alguns casos, tá, gente? Vocês têm que encaixar a leitura, tá? Na vida de vocês. Alguém aqui que se arrependeu, que tá pedindo desculpas. Mas pode ser alguém no setor, né? No setor emocional, afetivo, né? Romântico. Que esteja pedindo desculpas, pedindo para voltar. E vocês... Não. Já escolhi meu caminho. Vou seguir meu caminho. E ponto. Gente, é um caso, tá? É um exemplo. Vocês aqui desapegando. Para vocês seguirem esse caminho novo que vocês começaram. E o quatro de paus. Celebrando essa conquista. E aqui, vocês celebrando com mais pessoas, viu? Pode ser família, amigos, pessoas até que te ajudaram nesse processo todo. Rei de copas. Alguém amoroso, cuidadoso, né? Vamos ver quem que é. Quem são essas pessoas? Pagem de paus. Cavaleiro de paus. Gente, como vocês estão, hein? Paus. Paus, determinação, motivação e ação. Vocês não estão mais esperando. Vocês estão fazendo e ponto. Vocês cansaram de ficar parado, esperando. Cinco de espadas. É o estresse. Mas aqui é algo, além do estresse, né? É algo que incomoda vocês. Que desestrutura. Sabe quando vocês estão cansados? Às vezes até briga alheia. E aqui vocês estão cansados disso. Chega já desse estresse, né? Vocês estão começando a evitar, né? Quatro de espadas. Vocês aqui meditando, pensando no que fazer. Quatro de espadas é o momento que vocês meditam, né? Se acolhem, se interiorizam. Para buscar sabedoria no que fazer. Para recarregar as energias. Mas o quatro de espadas é muito refazimento. Depois dessa luta toda aqui que vocês tiveram. Porque o dez de paus é algo que você já carrega há um bom tempo. Que estava pesado, ainda está pesado. Sete de espadas. O enforcado. O dependurado. O eremita. E o dez de copas. Vocês querem ser felizes, né gente? E vão. O mundo. Xibaria. Ó. Deixa eu pôr assim. Porque daí é melhor para ver, né? Isso. Vocês só não veem o cavaleiro de pausa aqui. Mas tá bom. Rei de copas. Não sei aqui se são vocês. Ou a energia de outra pessoa com quem vocês lidam. Né? Estejam lidando. Mas, talvez seja muita energia de vocês, tá? Por quê? Vocês começaram. Vão começar um novo caminho aí. Vocês vão desapegar. Chega. Cansei. Desapeguei. E agora vocês vão começar a ter mais tranquilidade. Porque o rei de copas. Ele é o rei da água. E a água é escorpião. Peixes. Câncer. Né? Então, vocês mais controlados. Controladas. Emocionalmente. Sabe quando vocês estão tentando ficar em paz? É isso. Aí vocês começam a ir atrás de tudo que vocês querem. Pagem de pausa. É comunicação. Mas fala de vocês com muita garra. Muita vontade. Tanto o pagem quanto o cavaleiro aqui de pausa. Garra, coragem. Foco, determinação. E vocês indo à luta. Vocês indo atrás do que vocês querem. Vocês podem ver que os dois estão voando. Né? Tô nem andando. Tão voando. Porque o cavalo desse aqui é alado ainda. Tem as asas aqui. Garra, determinação, espiritualidade. Vontade. E a decisão e a determinação de fazer o que vocês querem. Do jeito que vocês querem. Vocês aqui se esquivando. Né? Não é só se esquivando. Deixando pra lá também. Problemas. Estresse. Gente que estressa vocês. E tentando aqui ficar zen. Ficar em paz. Se equilibrar. O sete de espadas. São coisas que já fizeram pelas suas costas. Tá? São traições. Enfim. Quando agem, né? Por trás. Mas ele fala muito do silêncio. Do agir em silêncio. Do silenciar. Sabe? Não causar. O dependurado. Fala de estagnação. De estar tudo parado. Mas de vocês precisarem enxergar as coisas. Se abrir pras coisas. Abrir a mente. O que são as coisas? Pra tudo, gente. Às vezes vocês são resistentes à mudança. Resistentes a um novo. Resistente a uma nova ideia. Resistente até a uma ajuda. Então se abram um pouco. Enxerguem de uma maneira diferente. Pra que vocês consigam ter uma outra visão sobre o total. Sobre a situação. Sobre a sua situação. No que que vocês... O que que vocês têm que fazer. Que é isso que o Eremita faz. O Eremita busca na solitude. Na solidão. Encontrar a iluminação. Naquilo. No passado. Nas experiências passadas. Nos erros. Nos acertos. O que vai fazer. Como seguir seu caminho. Pra iluminar o caminho. Encontre essa luz. Na verdade as duas cartas falam de iluminação. Iluminação. De vocês iluminarem. Não somente. Mas o caminho de vocês. De vocês conseguirem enxergar as coisas. E aqui o 10 de copas. Porque vocês querem ser feliz. Tá? 10 de copas é felicidade plena. Mas vocês têm que tentar encontrar. Aqui. Essa iluminação. Se abrir pras coisas. Aceitar. As coisas. Porque aqui vocês começaram. Ou estão começando um caminho novo. E talvez. Essa resistência toda. Seja em desapegar de alguma coisa aqui. Sabe quando você carrega algo. E fala. Não. Porque a minha cruz é minha cruz. Gente. Quem carregou a cruz foi Jesus. Né. O que a gente tem é resgate. E a gente tem que passar. Passou. Aprendeu. Evoluiu. Bola pra frente. Desapegue e anda. O mundo. Vem uma grande mudança aí pra vocês. Algo que vocês já viveram. Um ciclo. Né. Muitos falam do karma. Enfim. Vocês já viveram. Tá? Uma situação aqui. Uma história. Enfim. E agora vem algo novo. Vocês reescrevendo a sua história. Começando um caminho. Uma história nova. O mundo. Vocês estão começando. É isso aqui. É o que tem. Escorpião. É o que há. Mas vocês estão muito determinados aqui. Muito. Tá? A fazer aquilo que vocês querem. Escorpião. Comunicação. Comunicação. Notícias. Pra muitos fala de liberdade, tá gente? Liberdade. Ser livre. Os trevos. Alguns obstáculos. Resolvam assim que acontecerem. Uma decisão que vocês têm que tomar. Que caminho que vocês vão seguir? Abra uma porta. Fecha uma porta primeiro. Abra outra porta e vai. Só vai. Não fique esperando não. Se não causa indecisão e você não se desapega aqui disso que você que tá. Que vocês estão carregando. Que tá bloqueando vocês. A lupa. Ver os detalhes. Enxergar os detalhes. Preste atenção nos detalhes, tá? Mas aqui vocês estão pensando muito. Talvez muito sozinhos ou sozinhas. Mas aqui vocês pensando no que fazer. Manifestação. Deixa eu ver. Olha que lindo. Por pertinho pra vocês lerem. Manifestação. E aqui ela. Aqui, ó. É como se ela tivesse... É o cordão, né? É como se ela estivesse manifestando o que ela deseja. Procurem no YouTube. Procurem no YouTube, tá, gente? Vocês têm... Todo mundo tem muito acesso hoje às informações. Coloquem no YouTube. Manifestação. Vai aparecer tanta coisa sobre atração, manifestação. sons pra você ouvir de manifestação, meditação guiada pra manifestação. Façam! Tá? Você não acredita? Então você não acredita em nada. Você não acredita nem que sua vida vai dar certo. A gente tem que acreditar, acreditar e ter fé. Né? Manifestem. Por que não? Manifestem aqui o que vocês querem. Escorpião, chacra da raiz. Escolha apenas pensamentos positivos para descrever a sua casa, carreira e finanças. Já que as suas palavras afetam o resultado. Foquem no chacra raiz. E tenha pensamentos positivos. É a manifestação. Atração, manifestação. Tem poder, gente. E, ó, vejo uma situação aqui de uma grande libertação. Por isso vocês vão começar aqui uma vida nova. Escorpião, espero que tenha feito sentido. Que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.